Segunda-feira, a partir de agora, começa a Geração Gazeta, sua revista eletrônica. E hoje, Mayra Padrão tem música de boa qualidade, hein? Pois é, tem música sertaneja, tem Chico Pop, tem churrasco, tem 100 anos de samba. Olha, o programa de hoje tá super divertido. Fica com a gente, então, a partir de agora, a Geração Gazeta está no ar. É isso aí. E dando continuidade à comemoração do Dia do Advogado, depois do baile do Rubi na semana passada, nesta semana, aconteceu um grande churrasco no AB, né, Zezinho? Olha, eu admiro os meninos porque sempre estão inovando e sempre fazendo coisa de garbo e elegância, Mayra Padrão. Bom, Zezinho Kennedy foi comer um churrasco básico e aproveitou para fazer a cobertura do evento para a gente. E você, curte aí. Música 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 Amigo aqui, Marcos Vinicius, presidente da OBS. OAB Acre, primeiro, parabéns para esses 10 anos, meu brother, sabe que eu sou amigo seu e tenho um maior respeito e um maior carinho e uma admiração por você, Marcos. Obrigado, Zezinho, amigo de infância, né, mas 10 anos de OAB, 30 de amizade, chega 30 e tá bom. Música, tô comigo de fato, tô comigo de fato, ele já tá querendo me derrubar, já. Música, qual a importância de um evento como esse e como é que está a OAB Acre? Tô falando antes de 10 anos, eu lembrei que hoje mesmo de manhã eu tava conversando com um grupo de jovens advogados, falando da felicidade de tá promovendo uma festa como essa, quando antes desse trabalho com Florindo Poeste não existia. Os advogados acrianos não confraternizavam, não tinham ambiente de lazer, não tinha nada, só se encontrava no estresse do dia a dia da profissão. E a gente começou devagar, tava aqui no primeiro Baile do Rubi, que foi no espaço, só a comissão do jovem advogado. E a gente veio montando, montando e hoje é um sucesso. O Baile do Rubi é uma festa tradicional, churrasco do advogado muito bem frequentado, uma festa organizada. E o que eu falei que é assim, qual é o meu maior orgulho? Pode ser uma festa, pode ser um mega evento jurídico, pode ser o pessoal do futebol participando do campeonato nacional. Todo mundo trabalha com muita dedicação, com muito zelo, faz uma festa bonita, organizada, todo mundo veste a camisa da OAB mesmo e você vê esse tipo de evento e é o resultado. Eu acho que você tá num lugar que é seu, por direito e dever, porque você é um exemplo pra todo mundo. Vinícius, você sabe de uma coisa, eu vou te contar uma coisa que eu não podia te contar. Vai ter surpresa pra você hoje aí. Eita lá, não faz isso, meu coração não aguenta não. Obrigado. Um abraço pessoal de Geração Gazeta, tudo de bom. Bruno Damasceno e o grupo Casa de Bamba. Pois é, Bruno Damasceno e o grupo Casa de Bamba nessa festa maravilhosa da OAB fazendo o samba. Pois é, tá vendo? Muito organizado, muito organizado. A OAB, aliás, é craque em fazer festa boa, né? Não, todos os anos eu toco pra OAB, seja numa feijoada, seja em eventos particulares, seja num churrasco. Todo ano eu tô junto com a OAB, eles gostam do samba, graças a Deus. Você tava com um projeto no Casarão e ainda está? Estamos, estamos, inclusive agora, sexta-feira, dia 2 de setembro, tem mais uma edição do projeto Casa de Bamba, que é esse grupo aqui, que é o grupo Casa de Bamba, que toca lá no Casarão a partir das 7 da noite, dia 2 de setembro. É toda a primeira sexta-feira do mês, tá vendo? Tem que rolar esse projeto, é um projeto que a gente conta a história um pouco do samba, é lotado toda sexta, graças a Deus. E dia 2 de setembro tem de novo agora. E a primeira sexta-feira do samba, que é a primeira sexta-feira do samba, cardamia e o partido também enquanto samba custa lá, que é em um espírito. A primeira sexta-feira do samba, que ela seca. Melours- Relaxam, que ela seca. E o jogo das quantitéas arenas não كان, entre outros fotos protein teca, e o jogo das quantitéas não foi realizado, mas depois hoje série apareceu, A primeira sexta-feira do samba, queYoon, droga, a segunda sexta-feira, e devo acessar, o jogo das funcionários da rotuldade para votar em um prsetembro, o segundo comunicação das quantités, Então, é l scansa tímica, I feel like you're walking the world, like you're walking the world You can hear, she's a beautiful girl, she's a beautiful girl Feels on every corner like she's corner, black and white Makes me feel a romance when I'm trying to remember What you heard, she likes to leave you can't get off our Suddenly I see, I see, this is what I wanna be Suddenly I see, I see, what the hell means so much Suddenly I see, this is what I wanna be Suddenly I see, I see Eu tô com o Roberto Duarte aqui, o cara que começou tudo isso junto com o Marcos Vinicius Já vou emendar uma pergunta, o que você tá achando desses 10 anos do Marcos Vinicius? Primeiro, parabéns por essa festa lindíssima Olha, muito obrigado, isso aqui hoje é o resultado de um trabalho que nós começamos lá atrás Na OAB Jovem, Vinicius era o presidente, eu vice-presidente e nós fizemos o primeiro churrasco do advogado Naquele momento começou bem pequenininho, pouca participação, poucas pessoas No segundo ano aumentou, no terceiro mais gente ainda e hoje é um sucesso total Hoje o Vinicius na presidência tem representado muito bem a nossa classe Tem defendido as prerrogativas dos advogados E nós temos um mês de agosto para comemorar com toda certeza Os grandes avanços que nós tivemos nesses últimos anos da OAB Acre Roberto, como é que tá a advocacia no estado do Acre? Olha, a advocacia tá passando por um momento difícil Assim como quase todas as outras profissões liberais O comércio, por conta da crise financeira que nós estamos vivendo Mas com certeza a união da advocacia, o respeito que há entre os colegas Isso nos motiva e nos leva a ter sempre o seu cliente fidelizado E a gente mantém uma ética profissional e hoje tenho certeza A classe dos advogados, ela está unida no combate em favor dos direitos dos seus clientes e dos cidadãos do estado do Acre Esse é o Roberto Duarte, sabe que eu sou seu fã, seu amigo e lhe admiro muito Muito obrigado, eu agradeço a participação de vocês nessa festa maravilhosa E quero mais uma vez a oportunidade de parabenizar o seu programa A todos vocês e dizer que a OAB Acre mais um ano fazendo sucesso Nas suas comemorações no mês do advogado Próximo bloco tem música boa chegando aí, hein Zé? Música boa na tela do Geração é daqui a pouquinho a gente volta, hein combinado? Sai daí! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri